Olá, bem-vindos às manchetes americanas. Um atirador abriu fogo sobre uma sala de aula na Estação Naval de Pensacola, na sexta-feira, em ataque que deixou quatro mortos, incluindo o atacante. Há vários feridos. O incidente, o segundo esta semana, em base naval americana, levou autoridades a encerrarem a mesma base. A empresa Uber publicou um relatório de segurança de 84 páginas, dizendo que recebeu 3 mil caixas de assaltos sexuais no ano passado. A companhia diz que 99,9% dos milhões de deslocações de táxi privado que faz terminaram sem incidente. Em uma aliança de Estados Americanos, cidades, instituições académicas e companhias está presente com um pavilhão na Cimeira do Clima em Madrid, organizado pelas Nações Unidas e destinado a mostrar que muitos americanos continuam empenhados em reduzir as ameaças do crescimento global. É tudo por hoje. Votes de um bom fim de semana. Música